Vamos agora para a CBN em Campo Grande com a Isabelle Duarte, que tem informações para a gente direto da capital. Bom dia, Isa! O governo do estado de Mato Grosso do Sul está alertando produtores rurais e a população sobre a gripe aviária. Na América do Sul, países e vizinhos já notificaram a ocorrência da doença, o que preocupou o país e o governo estadual, que estão intensificando as medidas de prevenção. Para Mato Grosso do Sul, foi definida uma campanha preventiva de conscientização e esclarecimento sobre a influência aviária e quais cuidados devem ser tomados. Além disso, será reforçada a fiscalização sanitária na região da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Para entendermos um pouquinho mais sobre essa doença, vamos fazer um panorama nacional. Apesar dos países vizinhos do Brasil notificarem casos da gripe, o nosso país nunca registrou nenhum caso da doença. A influência aviária é viral e atinge aves domésticas e silvestres com alto nível de contágio. Apesar de casos registrados em humanos, ela não é transmitida pelo consumo de carne ou de ovos. Devemos ficar atentos, principalmente, aos produtores rurais, para que a gente evite que essa doença chegue a Mato Grosso do Sul e ao Brasil. Um bom dia para você, Ana!